Meu amigo Faustão, venha pra cá! Gente, que... Só consegui entrar aqui, porque eu fiz a bariátrica, gente. É a porra de um corredor ali, que é brincadeira. Eu prendi a respiração. Pergunta pro Marcelo, que é operador. Ele perdeu 75 quilos. O Jô não, o Jô foi na raça, mas é porque ele perdeu 80. Outra coisa, deixa eu falar antes de mais nada, que eu já vim uma vez ao programa do Jô, fui no SBT, há 50 anos atrás, o tempo que o Bira era juvenil do Bahia, entendeu? Era zagueiro, fazia mais falta do que mãe fora do lar. E eu vim pra cá e faz tempo que eu tava pra vir aqui. É que eu tinha que emagrecer pra vir aqui, pô. Ah, claro. Esse porro sofazinho e meia bunda, não dá pra sentar aqui. Olha, o Faustão é das pessoas mais generosas que eu tenho o prazer de conhecer e dá prova disso constantemente. No meu caso, então, ele chegou e disse assim, escuta, o programa vai acabar e eu não vou no programa? Eu digo, vem hoje, porque, claro, eu não queria ficar atazanando, porque eu imagino o quanto ele deve ser assediado pra dar entrevistas, etc. Foi no SBT, também dando força, porque eu tava iniciando... Na época você nem lembrava, você nem pensava que ia ficar tanto tempo. Não, são 28 anos. Você imagina, o cara que era um dos três maiores, e ainda é, um dos três maiores humoristas da história do Brasil. É isso. Ele se arrisca a uma outra profissão totalmente diferente. E hoje é, unanimemente, o maior entrevistador da televisão do Brasil. Não é pouca coisa. Fora a cultura que o cara tem. É, ué. Parcial, como sempre. Ele não deixa passar nada que eu faça... É água, pô. O que você quer? Nossa, caralho. Eu não sei, você é bêbado. Eu não bêbado, pô, nenhum. Ele não bebe nada. Eu não bebo nada, mas... Eu fui repórter, né? Eu sei que água é o perigo. Eu já teve de ponta esquerda que não passou no dope com água, né, Bira? Falando em repórter, você foi repórter e locutor de campo por muitos anos. Não, não é tanto, mas foi uns 10, 15 anos. 10 anos. É, é muita coisa. Qual era o apelido que você tinha? Vários. Vários. O mais importante. Várias era a época do brincadeira do Capitão Guiaí, que você fazia. É isso. Os jogadores me alugavam, porque eu alugava os jogadores. Eu sou do tempo que treinador dava extrusão. Já cagaram, já mijaram, beijam a santa e vão pro campo. O que você pode esperar? No microfone ao vivo, no auge da ditadura, então, né, os caras falavam qualquer coisa. Falavam muita bobagem, né? Então, hoje falam mais, mas... E jogam menos, né? É. Agora, isso você nota uma evolução no nosso futebol, você que acompanha desde cedo? Já falava o teu amigo Flávio Costa há 500 anos que o futebol brasileiro só evoluía dentro das quatro linhas, né? Dentro de campo e não fora de campo. E hoje em dia, você vê a situação do Brasil, embora tenha ganho aí a medalha de ouro, mas é cada vez mais catastrófico. Até porque a ascensão social e econômica no Brasil ou é através do futebol, alguns outros esportes, mas raramente, na verdade, mais é o futebol, a música sertaneja, né? E o BBB. Então, é um país que não investe na educação. E isso aí se reflete não só no futebol, em todos os esportes, né? É que quer dizer que... As opções, as opções... A conclusão. É o apogeu da merda. Fausto, olha, eu não me acostumo. O Biro chegou agora, entendeu? Agora... O Biro é legal porque é que nem aquela risada de dublagem, né? É. É, exatamente. Tem delay. Tem um... Eu não consigo me acostumar a chamar você de falsão. Só chamo de falso. Faz, faz lazarento. Faz o que você quiser. Chama o que você quiser. Pronto. É o seguinte. Na época que você era locutor de campo, repórter de campo, não sei como é que se chamava. Repórter de campo. Qual foi a coisa mais esdrúxula que você ouviu um jogador falar? Você chegando com o microfone, qual foi o maior absurdo que você ouviu? Você tem ideia? Já vi. Jogador que chegava hoje, eu estou realizando um sonho. Falei, mas que sonho? É um jogo do Campeonato Brasileiro aqui em Belém do Pará. Ele falou, é, porque eu venci dessa idade em que Jesus nasceu, Belém do Pará. E tantas outras, porque essa época, faz tempo também, hein, gente? Eu estou a 30 na Globo, mas 5 de perdidos, eu já não lembro mais, faz tanto, faz muito tempo. Só que... Explica o que é 5 de perdidos que a menina da noite. A Bahia não sabe. Eu estive até outro dia no Risadaria, que era uma homenagem de um evento importante sobre o humor no Brasil e prestei uma homenagem aos grandes humoristas do Brasil, desde o tempo de Zé Fidelis, Inhototico, Anquito, Chico Alísio, Jô, os grandes homens da história. E pouca gente sabe. Tem muita gente, por incrível que pareça, ainda não sabe que o Jô é um dos três maiores humoristas da história desse país. Então, a mesma coisa, não sabe, o Perdidos na Noite foi um programa que teve um pouco de sucesso durante uns 5 anos. Foi um programa extraordinário, totalmente irreverente, foi o primeiro programa que era realmente irreverente e que ocupava a madrugada, quase que... Sábado à noite, madrugada às 11 e até a hora que desce. Exato. Não sabia se tinha convidado ou não, o cara chegava e tinha que fazer. era maravilhoso, era sensacional. Galera, a internet fica, de vez em quando, mata a saudade aí. É que tem tanta gente perdida no Brasil que os caras confundem se era o programa ou se é outra coisa, entendeu? Mas o Perdidos tem assim. Pô, você foi coroinha? Foi coroinha. Na época da missa, em latim, porra. Era outra coisa, entendeu? E você respondia? Eu respondia, em latim, entendeu? Aí um dia caiu a hóstia, eu já peguei dele, já tomei os porros do padre. Mas é que eu fazia isso também no interior porque eu ficava contando o dinheiro da esmola. Eu não roubava, mas o que eu comia de doce porque ficava no almoço xarifado da cantina da igreja. Puta, para contar a esmola, eu levava três dias, entendeu? Foi ali que eu comecei a engordar. O que esse homem me manda de comida? É. A gente faz contrabando de brigadeiro, não é isso? Doce de leite. Manda para mim. Olha, é uma... A geração é tudo muito doida, muito louco. Brigadeiro, doce de leite. É, é tudo viciado, é tudo altamente tóxico. E o engraçado é que quando eu vou na casa... O último mês que eu estive lá nas famosas pizzas, ele fica do meu lado e eu sou... Eu tenho que comer tudo que ele... Não, come, tem que comer, esse aqui. Falta mais essa, come. E na hora da sobremesa, eu tentando evitar um brigadeiro, um brigadeiro, que aliás tem uma pessoa maravilhosa que vai lá e que é diabético, como é que ele faz? Faz sem açúcar, de vez em quando, eles põem um low sugar, que na verdade é um açúcar, como eu... Aí os caras caem matando, aí o dia seguinte é uma cagada, porque... Aqui está liberado, hoje é a última temporada, pode falar o que quiser aqui, não é isso? Claro, sempre pôde. Já sempre pôde, então melhor ainda. Mas fala o negócio do cara que toma um remédio antes de comer o brigadeiro. Tem uns caras lá que tomam uma injeção antes, entendeu? E depois sai comendo... O nosso saudoso Manga fazia isso, Carlos Manga. Fazia o quê? Fazia isso, tomava uma injeçãozinha e depois caia matando em merengue e comia tudo que pôde. Mas eu vi na sua casa um senhor que... Eu pensei que era brincadeira, você falou, ele comeu brigadeiro, aí abriu, pegou um comprimido e tomou, porque ele era diabético. Ah, sim, é verdade, é isso que ele faz isso mesmo. Tem um aluco lá, um espanhol lá que faz isso mesmo, é verdade. Ele come o doce e toma o remédio. Come o doce, toma o remédio. O problema é isso aqui, gente, que o gordinho operado, a alegria de gordinho operado é indicar para os outros, porque ele não come mais. Então ele fica dando sugestão, por isso. Antigamente não, antigamente o cara chegava e come antes do que o dono da casa e vai comer tudo. Agora não tem mais chance. Mas você tem uma coisa legal que é, que prova que o negócio da cirurgia só funciona se a cabeça acompanhar. É verdade. Senão a pessoa começa a se entupir de coisas que cabem. Eu tenho um monte de seguidores da igreja bariátrica do Faustão. O André Marques, o Leandro Rassum, um monte de gente. Só que eu falo para os caras, quem bebe precisa tomar cuidado com isso primeiro. O cara toma isso, já está, é, hoje é Réveillon, já está tudo bêbado. E porque faz efeito rápido. E mais, dois anos o cara fica sem vontade de comer. Agora, depois volta tudo. Então, se você não se cuidar, fica, é jogo duro. Volta tudo mesmo. Qual foi o conselho que você deu ao Leandro Rassum? Hã? Matéria de roupa? Falei, não dê roupa para ninguém, porque você engorda, depois você perde tudo. E ele estava distribuindo, sabe o que? O cara vai ficar magrinho e ele fala, porra, viria um toreiro. E vamos lá, distribuindo roupa para a família. Aí, de repente, engorda e devolve, devolve. Você mesmo pediu uma jaqueta de volta, não foi? Foi. Foi para o motorista teu? Foi. Conta para eles, então. Nunca vi isso, Bicel. O cara, nunca vi um negócio desse. O cara deu uma para o motorista. Vendeu uma jaqueta, ou deu? Deu. Depois, é o pior. Ele deu para o motorista e teve que recomprar. Aí eu comprei. O emprego faz merda, faz para valer. Eu adorava. Eu adorava. Era uma jaqueta de couro fininha. Adorava, não cabia mais. Aí eu dei para o motorista que me atende em Nova York. outra categoria. Aí eu dei, ah, muito obrigado. Passaram-se alguns anos, eu dei uma enxugada e já cabia. Aí eu falei, ô, Fernando, você lembra aquela jaqueta que eu te dei? E o filho da mãe falou assim, não, o senhor nunca me deu jaqueta. Eu falei, eu dei. Aí passou mais um ano, ele foi me levar no aeroporto, falou assim, está reconhecendo? Eu olhei, ele estava com a porra da jaqueta. Aí a Flavinha, inclusive tem uma coisa de maluco, de fixação numa jaqueta. É verdade. Aí a Flávia comprou a jaqueta para me dar de presente. Agora, o que mais me irritou foi quando eu falei, eu dei para você a jaqueta. Não, o senhor nunca me deu jaqueta. Fica a lição, se você ganhar um presente de gordo, esconda, porque se o gordinho emagreceu e engordar, ele vai atrás de novo. Já te aconteceu de se livrar de um guarda-roupa inteiro? Muito, agora mesmo, nessa época, depois dá uma engordadinha, entendeu? Tem que ficar, porque essa cirurgia, ela quebra um galho, mas não é a apologia da, entendeu? Eu usava calça 58, hoje 46. Dá uma, entendeu? Mas tem que ficar ligado o tempo todo. Tem gente que vai lá dois dias de operado, já pega aquele sanduíche, aquele sanduíche americano que é ruim, porque o chão cheio de espuma, aquilo com uma tubaína, o cara atravessa o deserto e não come nada. Os caras comem aquilo, então, precisa tomar cuidado, só isso, entendeu? e a loja que a gente sustentou em Nova York, tem uma loja de roupa, roupa para gordo, com número, aí eu chego, tem uma fotografia do Faustão e uma minha, você entrava na loja e era uma loja que vendia também para pessoas altas, jogador de basquete, sapato 48, 50 e tal. O cara que fazia aquele, o cara que fazia o Hulk, o incrível Hulk, Luferinho, não é isso? É. Também vestia lá, só vinha aquele, puta, o cara deformado, do lado e para cima, entendeu? Deformado? E o porra do provador era pequeno, gente, você não sabe o que quer, vocês dão risada porque vocês são normais, você não sabe o que quer, não é? Cotovelada, boa, né? A gente sofreu muito lá. Muito, muito. E é tudo assim, tudo em cima do market, era XXXL Best Regards, era tudo, era tudo. Você viveu na mesma loja em Londres, você chegou aí? Sim, tem. Era melhor assim. Essa loja quando começou, a gente começou em São Francisco, há 40 anos atrás, hoje tem umas 50 lojas dessas, significa que a galera toda engordou. É? Olha, eu com 12 anos, foi a primeira vez que a minha mãe, meu pai me levaram para viajar, o nome da loja era Fat Man Shopping, loja do gordo. Hoje em dia é crime, se você chamar de gordo. Você vê, olha, chamou de gordo, apagou a luz. Olha como é que é a coisa. Gente, está vendo aqui, olha. Olha, é tão raro a presença do Faustão. Vou falar um negócio aqui. Apagou a luz. Teve o aniversário de uma apresentadora amiga nossa, que fizeram aí um ano depois, sem ela que tinha morrido. Na hora do aniversário, eu não fui porque eu gosto demais dela. Ele também não foi. Na hora do aniversário, tinha um monte de gente lá, comemorando o ano, apagou a porra da luz. Se eu conheço, foi ela que puxou essa merda aí tudo. Sério, Sério, eu vou chamar a vinheta. Os caras na internet, os caras na internet, eu vou falar, esses gordinhos já assumiram o caso dele, viram um casal no escuro. Ville, chama a vinheta para eu continuar com o Faustão. O Ville está aqui ainda? Está escondido na Globo há tanto tempo, esse holandês? Está, está aí sim. Fizem muito comerciais o Ville, nossa senhora. Fez muito comerciais. Era o pico doce da Globo. Era todo mundo. O que ele fazia? Era, comia todo mundo. O Ville, cantava a mulher assim, pode ser ou está difícil. Vai vir, vai vir. Há quantos anos já o Domingão no ar? Há quantos anos? Há 29 ou 30. Há 89, nem eu faço mais conta. Há 89. Fui tomar essa água agora aqui. Você acabou de reclamar da água. Não, a água é ruim, mas eu dou um azar em programa aqui, porque gordo é uma desgraça. Eu fui no programa da Ana Maria, sou amigo da Ana Maria, desde o tempo que ela fazia a porteira do 8, lá em Rio Preto. Você imagina, ninguém sabe disso. E aí, chego lá, ela vem, o prato que ela me faz, frango. Frango me lembra o hospital. Eu sou do tempo que maçã e pera a gente comia quando eu estava doente, não é isso? Não é hoje, não. Claro. Frango também. Frango também. Puta, para gordo, frango, peixe, é uma ofensa. Meia hora de gestão já foi. Não tem nada. E aí, a água era ruim também? O que é que? Aqui a água é... A água aqui é... Não, lá na... Essa água aqui é a da seleção chilena, não é? É, mas o Chile... É, o Chile ganhou a Copa América com essa água. Fala para mim, mas você fez uma associação qualquer da água com a Ana Maria e com o frango. Porque ela serviu o frango, eu odeio o frango. Você também. O frango é o pão nenhum mesmo, não gosto. Eu também. É. Tem coco, você também não gosta também. Não, doce de coco, doce de coco é crime, né? Bife de fígado, quem gosta de bife de fígado? Ora, vocês são loucos, hein? Puta vida. Eu já joguei de bife de fígado embaixo da mesa, nossa senhora. É? Na hora de... Na hora, não tem jeito. Não, bife de fígado não foi feito para você comer. Não, aquilo é, pagar promessa. Mas doce de coco, imagina você ir jantar e o prato principal é fígado e a sobremesa é doce de coco. E o fiapo que não sai depois? Não, você parece que está comendo serragem, sei lá. Esponja. Faustão, você disse que perdeu quantos quilos? Eu perdi 40 quilos, eu em termos de bariátrica, eu sou fimose, porque é ridículo. Esses caras não, você vê, tem uns amigos que perderam 70, 80 quilos. É diferente, é outra coisa. Você perdeu, ele perdeu uma época, tinha 160, ele perdeu uns 80, na raça, horrível. Na raça, só cortando carboidrato. Você ficou doido, lembra? Você foi escovar o dente, via uma locomotiva, não escova, lembra? Aqueles quantos remédios doidos, hipofagina, aquilo. Não, eu não cheguei a tomar isso, não. Eu tomava um... Você era doido natural mesmo. Não, tinha um... A gente se conhece no tempo da Record, do Paulo Machado de Carvalho, gente. Nossa. Há muitos anos, tem tempo, é. Você, na Record... Televisão a lenha, Blota Júnior. Televisão a lenha, tinha um jornalista que costumava dizer que a televisão brasileira era um carroção a jato, porque tinha toda a tecnologia, mas o que se fazia era meio brabo, mas a gente ia fazendo, não é? E você se lembra, doutor Paulo, que figura que era? Nossa senhora. Uma vez o Adonirão Barbosa estava pedindo um aumento nessa época, o jogo ganhava bem, trabalava na rádio, trocava as rejus para o Genésio, tudo, na Record daquele tempo. Então, aí o que acontece? O Adonirão Barbosa estava há muitos anos lá e tinha um monte de estrelas na Record, ele chegou e falou, tá na hora de... Adonirão, você tem que ser bem pago aqui. Aí ele entrou no meio de uma reunião e falou com o Paulinho Machado de Carvalho, o filho do doutor Paulo, ó, eu preciso melhorar, ó o salário, vou estudar teu caso. e foi embora. Um mês, dois meses, três meses, não tinha resposta para o Adonirão. Um belo dia, Adonirão abre a porta, a secretária, que é isso, o senhor Adonirão? Não, não, abriram a reunião de toda a diretoria da Record. Todo mundo parou, o Paulinho falou, o que você quer, Adonirão? Eu sei que você está estudando o meu caso, quando você se formar, você me avisa. Como é que é a história? O cara Adonirão Barbosa. Do Caçulinha, da Elis Regina pedindo aumento para o Caçulinha, você lembra dessa história? Ah, também, o ensaio do Filho da Bossa, aí a Elis, com o Caçulinha, o regional do Caçulinha, aí o cara do Caixa, era um doido, escreveu o regional do Caçulinha, ele trabalhava como pessoa jurídica e ganhava como física. Quer dizer, então você havia uma merda que dava lá. Aí a Elis estava ensaiando com o Caçulinha, falou, quanto você ganha? O Caçulinha falou, o conjunto ganha tanto, ganha muito pouco, meu, você precisa melhorar a tua vida. Aí ele falou, é, precisa ver, chegou e falou assim, o Paulinho, o Paulinho, o Caçulinha, está ganhando muito pouco, se não dobrar o salário, ele vai parar. Aí o Paulinho, pode parar. Não, não podemos parar. Aí ela falou, mostra para ele, vai mostrar o quê? Não, parar não pode, de jeito nenhum. A situação estava difícil, que nem agora, diz que vendedor de mostruário, vendedor de biscoito come o mostruário, entendeu? O cara compra o circo, mas não cresceu, está todo difícil, não tem jeito. Você começou a trabalhar com que idade, Paulo? 14 anos no rádio. E de rádio, todo mundo fala que é diversão de cego, e é uma sacanagem, porque o rádio é realmente uma, basta ver o que o Orson Welles fez no rádio, você mexe com a imaginação das pessoas, então eu fazia, estava pensando, em fazer direito, que não fiz, foi até o quarto ano só, você vê que eu nunca fiz nada de direito, então eu fui trabalhar na rádio aos 14 anos, quem me arrumou foi o irmão do Paulinho Nogueira, o violorista, e aí o cara chegou, quer trabalhar na rádio? Aí, o rádio tinha muita, qualquer pessoa que tinha voz mais ou menos, eles punham para trabalhar em rádio, aí o cara falou, quer trabalhar? Então, senta aí, aí me deu um texto assim, e o cara ligou a luz vermelha, e eu falei, sei lá onde eu estou, e comecei a falar, primeiro dia, se o seu problema é televisão, a casa Boris tem, aí eu já vi, eu tinha outro problema também para resolver, estava nervoso, e já fui para o ar direto, e aí comecei a trabalhar, é uma brincadeira que acabou virando profissão, com problema e tudo. E com problema e tudo, vamos ver. Você sabe, você falou da Dona Inã, teve um, o Duval de Souza dirigia, uma novela, não, participava de uma novela, o Duval foi ator, um produtor, ele criou aquele concurso de bandas e fanfaras, junto com Marcelino de Carvalho, que era irmão, e o Newton Traverso dirigia uma novela, onde ele fazia um personagem, o Duval de Souza, fazia um francês, e o Newton botou o nome dele, do nome de vinho da época, que era o Bernard Taian, aí falou, ah, o Bernard Taian e tal, aí chegou um caminhão com várias caixas de vinho do Bernard Taian, e o Adoniram perguntou, o que é isso aí? Ele disse, não, é que por acaso, o Newton botou o nome do personagem de Bernard Taian em agradecimento, isso era pré-merchandagem, em agradecimento, mandou caixas de vinho, aí o Adoniram falou, ah, que bom isso e tal, aí vai gravar, era a cena do Adoniram, ele disse, pois é, está me faltando fubá mimoso, para, corta, o que é isso, Adoniram? Ele falou do vinho, aí chegou, está me faltando lá, está faltando fubá mimoso, eu já pedi, queria que chegassem umas sacas. Começou aí o mercandise por conta própria, cada um por si. Agora, na Record, você fez rádio e televisão? Fiz rádio e televisão, televisão, cheguei a fazer na época que tinha, um negócio tão doido, eu fazia no jornalismo, tinha que vender um jornal às quintas-feiras de edição extra, toda quinta-feira, 10 da noite, a gente ia com uma porra de edição extra, tivesse notícia, eu não tivesse, aí era uma tragédia, com o Murilo Antônio Zalves, eu tinha uma escola muito boa, Reale Júnior, Zé Carlos Pereira, Fernando Vieira de Mello, esse era o grande, Fernando Vieira de Mello, um grande monstro sagrado do jornalismo, aí televisivo, radiofônico. Impressionante. O Drauzio Varela fala sempre dele, o que o Fernando me deu de dicas de rádio, para fazer um problema de rádio, tem que durar um minuto, porque a pessoa está saltando do carro, ou está entrando, não pode demorar, porque aí o cara perde a notícia. era um craque, o Fernando Vieira de Mello, aliás, o filho dele trabalha. O Fernando que trabalha aqui na Globo. Trabalha aqui. Inclusive, essa coisa do jornalismo, eu aprendi, porque é a questão de fazer ao vivo, então eu fui repórter também, em geral, e que você tem que aprender um monte de coisa, eu fui fazer o incêndio do Andraus, aqui em São Paulo, o incêndio do Joelma, então, tudo isso ajuda quando você tem que fazer um programa, como é o caso do Domingão, que é o programa supermercado, você tem que fazer para criança, jovem, adulto e velho, para todas as classes, te ajudam com essa cancha que você tem, pelo fato de eu ter trabalhado 10 anos no Estadão, no jornal, ter trabalhado em rádio, tudo que você tiver de chance de trabalhar nessa área, ou qualquer que seja a área, sempre você vai aprender alguma coisa, sempre soma. Você viu o caso do Jô, seja no Silveira Sampaio, que foi o precursor do talk show no Brasil, depois todas as coisas que você fez, seja como ator, tudo isso você olha para trás na sua vida, tudo isso te ajudou em outras áreas, não é? Sempre. Claro, nada surge do nada, você vai somando experiências. Agora, o que sempre, eu acho, a mim, o que sempre me impressiona no seu caso, e isso não é levado pela amizade profunda que eu tenho por você, é o seguinte, é espantoso o conhecimento que você tem em várias áreas, que é fruto disso. De repente, você me sai com uma coisa, mas como é que ele sabe? como é que ele sabe disso? Porque vivenciou. Você está me falando agora que cobriu os incêndios mais terríveis dessa cidade. Você está transmitindo ao vivo, de repente, chegam os caras com desespero, pula do prédio, você vê o corpo humano estourando com uma bolsa de plástico estourando no chão. Você engora e seco, não pode passar para o ouvinte isso, você tem que ter equilíbrio, tudo isso te ajuda no resto. Vai construindo. Também, o repórter de campo, eu lembro uma vez no interior, gente, você não sabe como é que é. O cara, você imagina, eu com 140 quilos, eu era um alvo. O cara me jogou metade de uma casca de melancia nas costas. Meus amigos, a Rádio Cultura de Campinas, o que o cara vai passar com esse pão? Aí vão falar, o ouvinte, desculpe, jogaram uma melancia nas minhas costas, porra, entendeu? É complicado isso aí, entendeu? Mas jogaram mesmo? É, outra vez eu estava transmitindo um jogo, eu falei, vai descendo o Teia pelo, Teia, que era o atacante da Ferroviária, o médico agora está olhando ele e o massagista está passando colírio na boca dele. Eu falei, colírio? Que isso, meu? Ele falou assim, ah, não sei, não sou médico, então supositório na orelha. Conclusão, tomou uma puta suspensão, entendeu? Só que o rádio, ele é muito dinâmico, então você tem que estar toda hora... Não, o rádio, porque ele se completa na imaginação de quem está ouvindo. Isso é extraordinário. O negócio do Orson Elves, que você falou, que transmitiu a Guerra dos Mundos e causou um desastre de tudo que as pessoas acharam. Foi o primeiro cara virtual no mundo, ele criou uma guerra virtual. É verdade. E você fala, por exemplo, no rádio, ou entra uma mulher e o cara fala, puxa, como ela está elegante. Isso pode ser em qualquer época, porque dependendo da época, você imagina essa mulher vestindo isso ou aquilo. Se o jogador que veio de Mato Grosso, olha como ele amarrava a chuteira, ele fazia o seguinte, ele punha o pé aqui e amarrava a chuteira de baixo, ele era burro ou não? Então, o cara chegou para jogar e ele chegou uma vez e eu lembro que tinha lançado aquela chiclete no Brasil. Há quanto tempo faz, gente? Aquela chiclete, aquela branquinha. O cara olhou, estava acostumado a tomar bolinha no jogo, ele olhou assim, achou que era comprimido e bebeu com água. Você imagina aquilo no estômago. Entendeu? Então os caras... aí outro lá, era aniversário, eu falei, até o aniversário hoje. É, fizeram uma festinha para mim antes do jogo aqui na concentração e cantaram parabéns para você e para mim. Aí outro cara falou assim, e aí, você ganhou o Motorradio, que era a marca do rádio para o melhor em campo. O cara falou assim, acho que foi o Pepeu. Ah, eu queria agradecer que o rádio eu vou dar para o meu tio, agora a moto eu vou ficar com ela. É a pessoa que é a moto e o rádio. Entendeu? O que você achou do jogo, Pepeu? Eu não achei nada, mas o Mirandinha achou uma correntinha. Você achava um gramado, uma correntinha. Tinha esse negócio de... Eu me lembro de um jogador do Fluminense que perdeu uma correntinha, um santinho. ficou horas depois do jogo procurando, não achou. Nunca mais fez um gol. Você fica com uma superstição... Você fica com um santo e persegue. Influência. E voltando um pouco ao negócio do Paulinho Machado Carvalho, tem uma história maravilhosa, o cara que foi pedir aumento, era um cara que fazia tudo lá. E falou, Paulinho, olha, eu estou ganhando muito pouco. Ele ganhava 300, sei lá. E aí ele falou, eu estou ganhando muito pouco. Aí o Paulinho viu as coisas que ele fez, e ele falou, não, realmente, você merece. Merece um aumento. Você está ganhando 500, você está ganhando 300, não é isso? Quanto é que você pensa em ganhar? Ele falou, eu penso em ganhar 5 mil. Aí o Paulinho disse, não, 5 mil não. Você aproveitou a rima e já mandou ele para aquele lugar. Não, você está ganhando 300, eu pensei em te aumentar para 500. Ele falou, 500? Ah, aceito. não deu para disfarçar. Agora, como é que foi no seu caso a passagem do rádio para a televisão? Você começou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu fazia o jornalismo, eu te falei, no começo, na própria Record, eu fazia a Jovem Pan, então eu fazia um pouco de reportagem em geral, um pouco de... Trabalhei com o Hélio Ribeiro, foi um dos gênios do rádio. E aí, a partir do momento que eu fazia as duas coisas e fui fazer jornal também, surgiu quando tinha um programa chamado Balancê na Rádio Excelsior, que era do Sistema Globo de Rádio, é do Sistema Globo de Rádio. E aí, eu fui a fazer um programa que ele era feito dentro do estúdio e eu levei para fazer no auditório. Era o auge da crise naquela época, os caras iam lá para procurar emprego, parava do meio-dia às duas e a gente misturava Ulisses Guimarães, político, Paulo Tram, com gente do esporte, com os imitadores. Enfim, era um programa dos tempos do rádio de auditório e isso serviu de inspiração para o nosso Goulart de Andrade, falecido recentemente, uma das figuras mais importantes como alma de repórter e como caráter, como desbravador e o Goulart de Andrade me convidou para falar, sai de jornalismo, vem fazer variedades. Isso o Blota Júnior, que foi o meu padrinho, já tinha me dito isso, mas eu estava envolvido com essa coisa de jornalismo, então eu não estava pensando. O Goulart é que conseguiu que eu viesse para fazer o Perdidos na Noite e o Perdidos na Noite enfrentou a censura de costumes e a censura política. Então a censura ficava lá no caminhão, a gente estava gravando nas quartas-feiras, eram duas mil pessoas do Teatro Zácaro. Ah, essa piada é maravilhosa, mas está cortada. Vou contar para o meu marido e cortava do programa, entendeu? Então a gente teve que enfrentar essas coisas e valeu a pena ter a criatividade para superar esse problema. Para mim, é pouco citado, mas é um dos programas mais importantes da TV brasileira porque foi um programa desbravador e foi um programa numa época em que tudo isso eram atos, não é que ele fazia isso com consciência, mas eram atos de coragem, realmente, porque isso que ele está falando era sempre a censura ou o censor censurando primeiro o texto e depois o que foi gravado. Quantos personagens você não teve que formular isso? Isso aí não vale nem a pena contar porque às vezes não saía nem da gaveta, nem do papel. O Wilton Marques, que trabalha comigo até hoje, vários personagens censurados e proibidos. Agora, o Perdidos na Noite tinha uma espontaneidade, era uma... dava... A gente sentia que você fazia aquilo com puta de um prazer. E uma puta irresponsabilidade também. Graças a Deus. Quando você está com 30 anos de idade, solteiro, não tem filho, nada, é outra coisa também, entendeu? É uma gilete na mão de um macaco, vai cortando para todo lado, vai brincando, depois cai um pouco a ficha. Até porque depois também eu mudei para outro horário. Quando eu vim para a Globo, o Lima Duarte, a mãe do Lima Duarte foi parteira do meu pai. Então, a gente é amigo há 500 anos e o Lima sempre da época do São Paulo, eu já conhecia, o Tony Ramos. Esses caras já trabalharam em jornal também, o Benedito Rui Barbosa, esses caras já estiveram na Santa Ceia, já fizeram cobertura, tudo. Só eu que ficamos velhos, só nós que ficamos velhos. Aí, o que acontece? Ele me alertou, falou, você vai fazer um outro horário, um outro tipo de programa, então tinha que se adaptar. Então, claro, é outro programa. Outra coisa, não tem jeito. E sobre tudo isso, não só o outro horário, outro tamanho de programa, era outra dimensão, tudo. Mas foi uma coisa corajosa, porque você dizia assim, pô, vai pegar, acho que a pessoa que te convidou mesmo, foi o Boni, o Bonifácio? Foi o Boni. O Boni, quem descobriu foi o primeiro, foi o Cassiano Gabos Mendes, que já vem do Otávio Gabos Mendes, o pai dele, que são três gerações de gente do rádio e da televisão, e ele que foi o... Ele falou até que eu viesse para ser narrador de futebol, depois o Boni falou, não, não, você deu o domingo, deu no que deu. Deu no que deu. É isso aí. Fausto, foi um prazer incomensurável. Obrigado. Isso é um momento histórico. Eu bobiei, sabe por quê? Eu devia ter guardado essa entrevista para ser a última entrevista do ano, porque para mim seria um fecho de ouro, mas não tem importância, qualquer momento que você senta aqui é um fecho de ouro. Muito obrigado de coração pela tua generosidade, pelo teu carinho e por essa exposição que você não permite frequentemente. Isso foi uma coisa muito bonita. Muito obrigado. Você sabe que, primeiro é o seguinte, quem está no domingo enchendo o saco durante três, quatro horas do domingo tem que se esconder e ficar enchendo o saco de vocês durante a semana inteira. Aí vai em rede social, vai ler de novo, Faustão, puta que ninguém aguenta mais esse cara. Agora aqui é o seguinte, gente, é na verdade a chance que eu tenho de prestar uma homenagem a uma referência de profissional na televisão. Eu repito, um cara que está na história como um dos três maiores humoristas desse país de todos os tempos. Um cara que é de uma cultura acima da média em qualquer lugar do mundo. Mais ainda, um cara que consegue se transpor, se transportar de um tipo de trabalho que é o humorismo e vai para virar entrevistador e consegue ser o mais importante da história também, não é para qualquer um. Então eu tenho carinho, muita admiração, muito respeito, fora a questão da nossa amizade. Por isso que eu vim aqui com a maior alegria, até porque esse público aqui é outra categoria mesmo. Tem jantar aqui em público. Obrigado. Aqui dá para matar a saudade dos perdidos à noite. É verdade. Dá para lá. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, galera. E para fechar o programa de hoje, nós conseguimos na internet a chamada do primeiro programa do Faustão na Globo. Não é possível. Está aí, Willem? Quem foi o ator no 2019? A Globo. Teste a trabalhar. Pegadinha. TV Absurdo. Só duas atações do Faustão. Três horas ao vivo. Aqui no Climbrim. Um programa, inclusive, com o seu lado cultural. Provérbios como esse. Quando um não quer, o outro vira e dorme. Com o Faustão. Uou! Obrigado. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigado. 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 Obrigado.